Fala, galera! Eu sou a Júlia Limpo e esse é mais um vídeo do meu canal! Hoje, finalmente, eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram demais. É tipo assim, o vídeo que vocês mais pediram pra eu gravar. Mas antes de eu começar o vídeo, aquilo de sempre, já se inscreve aqui no meu canal, porque eu quero muito bater a minha tão sonhada placa de 10... 10? 10 mil não, né? 100 mil inscritos, gente! Eu quero colocar ela bem aqui, ó! Então, por favor, se inscreve aqui no meu canal, fala pro seu pai, pra sua mãe, pra sua vizinha, pro seu crush, pra sua crush, se inscrever no meu canal pra me ajudar a bater essa meta, porque falta super pouco, gente! Se for ver, tipo, não falta muito. Então, se cada um colaborar um pouquinho, a gente consegue bater essa meta. Já deixa o seu like aqui no meu vídeo, já comenta aqui embaixo falando o que mais você quer ver aqui no meu canal, se você gostou do vídeo, se você não gostou. Enfim, comenta aqui embaixo, porque eu vou ler, vou responder vocês, vamos interagir legal aqui nesse vídeo. Bom, gente, se você não tá acompanhando, eu fiz um diário da cirurgia aqui no meu canal, onde eu fiz uma hidrolipo. O que seria hidrolipo? Tirar a gordura. Aquela gordura que não sai por nada. Então, é essa gordurinha aí que eu tirei. Eu fiz hidrolipo, gente, hoje já fazem mais de 40 dias, até perdi as contas de quantos dias fazem. Acho que fazem quase 50 dias que eu fiz a hidrolipo. E foi maravilhoso o meu relato pós-hidrolipo. É fácil, você tá incomodada com qualquer região do seu corpo, faz hidrolipo. Gente, o resultado ficou incrível. Tem vídeo aqui no meu canal desde o dia da cirurgia até 30 dias pós-operatório. Só arrastar aqui pra baixo e ver depois de assistir esse vídeo, claro. E eu amei o resultado, amei, amei, amei. Faria 100 milhões de vezes se fosse possível. Faria tudo de novo, se precisasse, né? Faria de novo, porque foi top. Com a hidrolipo, gente, a minha autoestima mudou, tipo, completamente. Eu não tinha autoestima boa. E depois da hidrolipo, fiquei com a autoestima maravilhosa. Fiquei mexendo linda, perfeita. Porque era uma coisa que me incomodava muito, né? Como eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos. Era uma coisa que realmente me incomodava. Então, o meu conselho pra você que tá pensando em fazer... Gente, faz, tá? Você vai sentir uns três dias de desconforto. Não chega nem ser uma dor de... Nossa, meu Deus do céu. Nós, mulheres, somos fortes. Aguentamos dar luz. A gente aguenta cólica. A gente aguenta muita coisa. E não vai aguentar uma dorzinha pra ficar com o corpo que a gente sempre sonhou. Pera aí, né? Então, vale muito a pena, gente. Me perguntaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me siga aqui, tá? É arroba julialimpio. Me siga, porque lá eu posto tudo. O que vocês querem saber da minha vida, lá eu posto tudo. E me perguntaram lá pra eu dar uma escala de dor de 0 a 10. Julio, uma escala de 0 a 10. Qual foi a sua dor? Gente, eu falei 5. Por que 5? Porque realmente, o seu corpo, né? Muda de um dia pra... De horas, né? De uma hora pra outra. O seu corpo muda muito. Então, você sente um desconforto. Eu sentia muita dor no abdômen. Não era uma dor assim... Gente, só quem fez pra saber explicar. Era um desconforto muito grande. É como se fosse uma dor de malhar mesmo. Bem forte, bem chatinha. Nos 3 primeiros dias. E senti um desconforto também por conta de estar com o dreno. Fiquei com o dreno 5 dias. O dreno, ele serve pra você não reter tanto líquido. Ele vai drenando o seu sangue. Vai tirando a gordura que sobra. Pus também, ele tira. Então, é super legal eu ficar com o dreno. Utilizar o dreno nesse período de 5 dias pós-operatório. Então, me incomodava bastante o dreno. Foi bem chatinho. Mas foi super aceitável, gente. Dá super pra encarar. Não é nada de outro mundo. Eu sei que você aí que vai fazer. Você tá muito nervosa. Você tá pensando em desistir. Você tá pensando que você não vai aguentar de dor. Mas, sério, fica calma. Respira fundo. Respira fundo. E vai. Vai na fé. Eu fiquei com muito medo antes de fazer a cirurgia. E não tinha ninguém pra me incentivar. Então, eu quero te incentivar. Eu fiz. Ó, tô aqui pleníssima. Eu fiz. Eu quero te incentivar a fazer também. Faça. Você vai ficar com dor. Sim, tá? Não vou mentir pra você. Você vai ficar com dor. Super suportável. Nada insuportável. Nada de outro mundo. Você vai ficar com dor uns três diazinhos só. Depois aí já vai melhorando. Depois que tira o dreno. Então, você... Você vira outra pessoa. Outra mulher. Então, faz. Você não vai se arrepender. Pode fazer. E volta aqui no meu vídeo. E comenta se eu tava mentindo pra você. Tá bom? Gente, a dor passa. O resultado fica. Você vai sentir dor. Você vai ficar com medo na hora da cirurgia. Você vai sentir dor. Só que vai passar. Passa muito rápido. Tempo tipo... Voa. Parece que foi ontem que eu tava lá morrendo de medo. Indo fazer a cirurgia. E quando eu fiz. Quando eu operei. Eu tava numa situação muito delicada da minha vida. Onde eu tava quase desistindo de fazer. Mas como eu já tinha gastado muito dinheiro. Eu já tinha me preparado inteira. Eu falei, não. Eu vou fazer assim mesmo. Mas eu tava péssima. E eu fiz. Então, eu quero que você faça também. Tá bom? Porque eu não me arrependi. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O contato. Pra você agendar a sua consulta. Você que quer fazer. Que tem interesse em fazer. Quer saber mais informações. Eu vou deixar aqui. Arroba hidrolipo. E também o Instagram da doutora Letícia. Que é arroba doutora Letícia Venoso. Vou deixar aqui pra vocês conferirem o trabalho maravilhoso que ela faz. Bom, e a pergunta que vocês mais me fizeram é. Júlia, quanto foi sua hidrolipo? Júlia, quanto você gastou? Júlia, quanto você gastou? Júlia, você gastou muito? Você gastou pouco? Quanto é que foi? Como que é? E, gente, eu vou falar pra vocês agora. Eu anotei tudo aqui. Porque são bastante gastos, tá? Não vou mentir pra vocês, tá? Não vou iludir vocês. Tá aqui, ó. Na minha agenda. Olha que linda, gente. É da Purple View. Essa agenda. Agenda personalizada. E eu anotei aqui pra falar pra vocês os meus gastos no geral. Porque, gente, antes de eu fazer a hidrolipo, não teve ninguém pra me falar. Júlia, você não é só isso que você vai gastar. Você vai gastar isso, você vai gastar aquilo, você vai gastar isso, você vai gastar aquilo. Não, tipo, eu fiz a cirurgia achando que eu ia só gastar o valor da cirurgia. E já era. Porém, gente, infelizmente, de verdade, não. Não vou te enganar. Não vai ter golpe, tá bom? Você vai gastar o valor da cirurgia e mais outras coisas que eu vou falar tudo agora pra vocês. Então, já pega o papel, já pega a caneta pra vocês aí anotarem o que de fato vocês vão gastar fazendo uma hidrolipo. Coloquei até o meu óculos aqui pra enxergar bem, pra não falar preço errado de nada pra vocês. E vai ficar o reflexo da Higlite, mas ignorem isso, tá? Gente, vamos lá. Como funciona a hidrolipo? A hidrolipo, ela é local. Vamos supor, você se incomoda com a sua barriga. Então, você vai e faz a hidrolipo da barriga. Você se incomoda com o seu culote. Você vai e faz o seu culote. Ela é localizada. Então, varia das áreas que você aí quer fazer. Eu vou falar o preço das áreas que eu fiz, tá? Que foram... Eu fiz o abdômen total. Porque você também pode... Também tem a opção de fazer o abdômen só a parte de baixo. Que seria aqui, ó. Aqui assim. Ou você faz o total. Ó, eu tô até de cinta, gente, ó. Vou mostrar pra vocês que ficou melhor. Ó, ou você faz o abdômen total, ou você pode fazer só aqui embaixo, a pochete, e varia os preços, tá? Eu vou falar os preços que eu paguei e os preços das regiões que eu fiz. Se você aí quer saber algum outro preço que eu não falei aqui no vídeo, tem nesse Instagram aqui, gente. Lá tem uma tabela com os preços. Que esse Instagram aqui é... Arroba hidrolipo underline, tá? Então, qualquer valor que você quiser saber que eu não falar aqui, vai ter lá. Gente, eu paguei no abdômen total, que seria essa região aqui total, que tirou a gordura de cima e de baixo. Foi dois mil reais. Dois mil reais. Ó, tem vão somando aí. Aí os flancos, que é a região lateral, que é a região de dar a cintura. Inclusive, eu recebi uma pergunta super interessante de uma seguidora minha lá do Instagram, perguntando... Júlia, eu queria muito fazer o abdômen, e não sei, você acha que eu faço o flanco junto ou não? Gente, o flancos pra mim fez toda a diferença, porque meu sonho era ter a cinturinha fina. E minha cintura, na verdade, eu nem tinha cintura, né? Eu já tava redonda já. Então, o meu conselho é se você vai fazer, junta dinheiro e faz todas as áreas que você tem vontade de fazer. Pra não ficar um resultado insatisfatório pra você. O flancos dá toda a diferença, gente. Sério, a região que eu mais gostei foi o flancos e o abdômen, né? Mas o flancos ficou super lindo. Ó, tá vendo como ficou bem... Ah, não vai dar pra ver direito, né? Deixa eu ver. Ó, ficou bem... A cinturinha ficou bem fina mesmo, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Ficou bem fina e essa é a região dos flancos. Então, é super importante fazer o flancos. É claro que você vai na consulta, né? Com a doutora Letícia e ela te aconselha o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, né? Que eu também não tô especialista igual a doutora ainda. Bom, os flancos foi R$1.500. Aí eu fiz o culote. Pra quem não sabe, o culote é a região embaixo do quadril, sabe? Na perna. Que eu tinha bem... Bem... Bastante gordura ali. E o culote é R$1.500. Gente, fiz o enxerto. Que é assim, amei o enxerto. Sério, super valeu a pena. Vocês também me perguntam bastante. Júlia, o seu corpo absorveu o enxerto? Gente, não absorveu, tá? Meu corpo não absorveu. O que aconteceu foi ele desinchar. Ele ficou super inchado. Eu fiquei com uma bunda gigantesca logo depois que eu fiz. Só que agora ele desinchou completamente. E tá super natural. Tá super proporcional ao meu corpo. Tá do jeitinho que eu queria. É bem meigo, assim. Só ficou mesmo a bunda mais redondinha. E ficou maravilhoso. Então, eu super aconselho eu fazer enxerto também. Se você tem alguma... Se você tem... Se você tem problema com o seu glúteo, igual eu tinha com o meu, faz. Que você vai amar. Um enxerto, gente, mais R$1.500. Soma, né? Todas as áreas. Abdomen total, R$2.000. Flancos, R$1.500. Culote, R$1.500. Enxerto, R$1.500. Mais o hospital. Que você paga o hospital, tá? A doutora Letícia não faz em clínica. O que é super legal. Pelo hospital te dá a total segurança. De se caso aconteça alguma coisa. O que é super improvável. Mas você tá ali no hospital. Tem todo um suporte. Aí mais o hospital, gente, R$1.400. E mais o anestesista, R$800. Lembrando que eu fiz essa cirurgia. Em maio, então, pode ser que tenha alterado os valores do hospital e do anestesista. Eu tô falando que eu paguei pra vocês, tá? E que deu o total de R$8.700. Então, Júlia, quanto gastou na sua cirurgia? R$8.700 eu gastei com a minha hidrolipo, gente. Lembrando que esse valor parcela em até 12 vezes sem juros. Então, é uma coisa que super dá pra encarar. Se for somar tudo que a gente gasta com besteira, com roupa, com várias coisas. Super dá esses R$8.700, gente. Vale super a pena. E eu não achei caro. Eu achava que era super mais caro. Eu não achei caro. Eu tinha um valor acessível, como eu falei. E eles parcelam também. Só que, infelizmente, não são só esses R$8.700. Aí você já coloca na sua listinha. Eu vou falar aqui os preços que eu paguei, tá bom? Não sei quanto que você vai pagar. Não sei quanto que é na sua região. Os valores podem alterar, tá? Os valores que eu paguei. A cinta. Mais as placas. Eu tive que comprar essa cinta. Que é... Ai, não dá pra ver. Essa cinta aqui, hein? Mais as placas. Que são... É... Você tem que usar por 30 dias as placas. Que fica na lateral e no abdômen total. Isso também varia, tá? De acordo com qual região você vai fazer. E mais a meia antitrombose. Que é essa daí você tem que usar. Bom, eu paguei na cinta, nas placas e na meia R$360. Então, você já anota na sua listinha. Claro que esse valor pode variar, né? Como eu já disse aqui. Esse valor pode variar. Mas eu paguei R$360. Remédios. Gente, tem aqui nos meus vídeos. Os remédios que você vai precisar. Após hidrolipo. Você tem que tomar anti-inflamatório. Você tem que tomar o remédio de trombose. Você tem que tomar... Se você sentir dor, você tem que tomar o remédio específico. Ou você pode sentir enjoo. Ou você também vai tomar o remédio específico. Então, de remédio... Ah, e também você precisa das pomadas. Pomada de roxo. A doutora passa uma pomada de roxo. De hematoma, né? E uma pomada pra fazer os curativos nos pontos. Então, esses são os remédios que você vai precisar. E eu gastei em torno de R$500 com esses remédios, tá? Então, você anota aí na sua listinha R$500 dos remédios. Claro que esse preço, gente. Esse preço é muito variável. Bom, antes de você pensar em fazer hidrolipo. Antes de você comprar cinta, comprar os remédios. Comprar qualquer coisa. Você vai precisar fazer os exames pré-operatórios. Que a doutora Lista vai te dar uma lista de exames que você precisa fazer. Pra ver se a sua saúde está ok. Se é seguro você fazer. Os exames pré-operatórios são aqueles exames de sangue. Exame de xixi. Exame de ultrassonografia. Pra ver se tá tudo certinho. É super importante fazer. E sem esses exames você não pode fazer hidrolipo. Ou se caso esses exames dê alguma alteração. Pode ser também que você não possa fazer hidrolipo. No meu exame... Nos meus exames pré-operatórios, gente. Foi muito legal. Porque eu descobri que eu tenho hérnia umbilical. Coisa que eu nunca ia sonhar. Se eu não tivesse feito os exames. Por isso é super importante fazer os exames. E aí eu descobri, gente. Que eu tenho hérnia umbilical. A doutora Letícia também opera hérnia. A irmã dela opera hérnia. Porém fugiu um pouquinho do meu orçamento. Então eu decidi não fazer por agora. Mas eu vou ter que operar a minha hérnia. Algum dia. Acho que ano que vem. Eu vou me programar certinho para estar operando a hérnia com a doutora. Porque pode ser que algum dia eu sinta dor. Apesar de hoje eu não senti nada. E eu descobri que hérnia umbilical é super comum ter. Nesses exames eu gastei em torno de R$650. Lembrando que se você tem um convênio. Ótimo. Você vai conseguir fazer os exames. E o convênio vai cobrir. Como eu não tinha convênio. Não tenho convênio. Eu fiz no particular. Por isso que deu esse valor. Eu fiz todos no doutor consulta. Fiz no doutor consulta. Foi o valor mais acessível. Que eu achei perto da minha casa. O doutor consulta tem em várias regiões. Então o mais perto. E o lugar mais perto que eu achei foi no doutor consulta. E eu gastei R$650 todos os exames, tá? E por último. E não menos importante. Você vai gastar também com as drenagens pós-operatórias. Gente, a drenagem é super importante. Quando você faz a hidrolipa. A doutora Letícia já fala que 50% é o trabalho dela. E 50% é o seu pós-operatório. É super importante vocês fazerem as drenagens, tá? Assim, você tem que fazer a drenagem. Não pode ficar sem fazer. Porque se você fica sem fazer. Te dá fibrose. Você fica inchada. E aí acaba com o seu resultado. Teve casos. Já a doutora Letícia falou. De pacientes que não fizeram as drenagens. E gente, ficou cheia de fibrose. Pra quem não sabe o que é fibrose. É quando a pele vai cicatrizar. E cicatriza meio errada. E dá tipo uns calombinhos. Fica horrível, gente. E na drenagem, a pessoa que for fazer. A esteticista tira essas fibroses. Por isso é super importante fazer as drenagens. Então já anotem aí nos gastos de vocês. Eu indico pra vocês a minha prima, Dani. Ela é esteticista. Ela que fez todas as minhas drenagens. Agora, inclusive, a gente tá fazendo as drenagens junto com alguns equipamentos. Como já passou de 40 dias. Já tá liberado de fazer. A gente fez ultrassom. Fez várias coisas legais. Que a Dani faz. Ela tem de home care. Eu vou deixar aqui o contato dela. No meu vídeo anterior, tem ela fazendo as drenagens em mim. Então, gente. Eu indico ela de olhos fechados. Ela é minha prima. Então é super de confiança, tá? E a doutora Letícia indica fazer 20 drenagens, tá? Tem pessoas que fazem 10. Porém, 10 não tem um resultado tão legal. Então eu indico pra vocês fazerem as 20 logo. Pra ter o resultado aí perfeito. E a Dani tá com uma promoção de R$1.150. As 20 drenagens. Ela atende na sua casa. Ela parcela também esse valor. Então, já coloquem aí nos gastos de vocês. Porque vai ter, gente. Não tem pra onde correr. Tem que fazer as drenagens. E é muito bom, gente. Todo mundo fala, pergunta, né? Se a drenagem dói. Não. Muito pelo contrário. A drenagem dá um alívio. Que vocês não estão entendendo. Fora que você retém muito líquido. E quando faz a drenagem, você já vê bem melhor o seu resultado. E é maravilhoso. Então, tá aqui no link da descrição o contato da Dani. Pra vocês entrarem em contato com ela. E agendem com ela. Porque é a profissional que eu indico. E são esses os gastos que você vai ter se você for fazer uma hidrolipo. É claro que o valor varia. Diária. Que você quer fazer. De onde você vai comprar as remédias. Onde você vai comprar as cintas. Mas eu quis deixar aqui os meus gastos. Pra vocês já terem uma noção, pelo menos. E o total, gente. Deu 11.360 reais. Então, o que eu gastei até hoje com a hidrolipo. Que eu fiz. Foi esse valor de 11.360 reais. E esse foi o valor que eu gastei com a minha hidrolipo. Gastaria tudo de novo, gente. É um valor que dá pra gente juntar aos pouquinhos. Abrir mão de algumas coisas. Que às vezes nem tem necessidade. A gente acha que tem. Pra investir em nós mesmas. Porque no final. A gente se olha no espelho e se sente bem. E não tem preço que pague isso, gente. Sério, aumenta muito a autoestima. E eu super indico pra vocês. Bom, o vídeo foi esse. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Quais temas vocês querem que eu trague aqui pra vocês. Sobre esse assunto. Me sigam também lá no Instagram. Que lá eu tiro todas as dúvidas de vocês. Em tempo real. Sobre esse assunto, tá? Quero deixar claro que eu não sou nenhuma experta sobre o assunto. Porém, nada melhor do que alguém que tenha feito pra falar sobre, né? E antes de eu operar, eu queria muito ver o vídeo de alguém. O relato de alguém que tivesse feito a hidrolipo. E não achei nenhum. Então, por isso que eu achei muito interessante compartilhar isso pra vocês. E por isso que eu estou falando tanto disso aqui no meu canal. Porque é algo que não tem muita coisa sobre hidrolipo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Pra gente bater a meta, hein? De 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!